Olá, está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Quando não administramos bem nossas finanças pessoais, na maioria das vezes, nos tornamos reféns do dinheiro. Daí tanta dor de cabeça por conta das dívidas e descontrole das contas. Entretanto, uma medida simples de colocar no papel os gastos e receitas ajuda a organizar as finanças. A base para um planejamento financeiro é o orçamento. Além disso, é indicado poupar uma parte da receita para os investirmos. E os investimentos variam conforme os objetivos e perfil de cada pessoa. Quando investimos de forma inteligente, colhemos os frutos desses investimentos, que são os rendimentos e passamos a ter maior liberdade financeira. Daí a importância de instruir e aprender sobre o mundo dos investimentos. Não se esqueça, é preciso trabalhar duro para com o objetivo de poupar e investir o dinheiro. Não é tarefa fácil. Para isso, precisamos equilibrar os gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Este tema é uma contribuição do administrador Wander Mafra. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador.